Tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Atleta completo, jogador completo, bate direita, bate descrita, bate falta, bate pênalti, cabeceia, joga demais. Ele, fera, Cristiano Ronaldo. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. A bola está em jogo. Olha o lançamento. Jogou! Gol! Ele não pegou! Começo do jogo dos sonhos, já de cara abrindo o placenta. Estava no lugar certo, na hora certa. Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse para finalizar, não precisa nem cria muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. Começaram muito bem hoje. Lá vem o passe pelo alto. Mané! Ronaldo! Apitou ali o juiz, falta marcada. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. O goleiro respira aliviado. Essa passou perto, hein? Imagina só se ele fura essa bola. Mané! Otávio! Lançamento por entre a defesa. Mandou a bomba! Lá vem o contra-ataque. Procurou alguém ali na frente. Está abatida! Gol! E aí, hein, Mourão? O que você achou do gol, hein? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. A posição é boa! Passe por cima! Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas voltou a acertar o passe. A metida de bola! Saiu a bola! A metida! A bola bateu na trave! Foi um momento de grande tensão para o goleiro. Agora o juiz apita e termina o primeiro tempo. O jogo aqui começou bem movimentado com o placar de 1 a 1. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. Começou a segunda etapa. Bola em jogo! Ele avança em direção à área. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Grossovic, meteu ali pela direita. Vai tentar chegar da linha de fundo. Recebe o Ronaldo! Tentou o passe! Acabou com a festa do ataque. Recebe o Ronaldo! Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Eles já recuperaram a bola de novo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele tem espaço para a jogada. Foi para o meio da área. Chegou cortando na hora. Desarmou o adversário e saiu com ela. Vem a batida! Gol! Incrível! Que bela virada! O jogo pega fogo! Deram um presente para ele. Só tinha que agradecer. Olha, normalmente eu já não sei muito bem o que falar. E dessa vez, sem menos ainda o que falar, de uma defesa que estava dando de um jogo, de um cara tão livre, que me deixaram de novo. E o time passa a comandar o placar. Esse time... Mané! Pegou o ladrão! E é gol! Essa foi no reflexo. Sobrou para ele e ele aproveitou. Em tudo na vida, você precisa ter sorte. Ainda mais o goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Esse golo se coloca de novo no jogo. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de cinco minutos, foi lá e fez o dele. Foi bem ali na defesa. Meteu um bico nela. Lá para frente. Mais uma bola pela linha de fundo e é escanteio. E o time retola a posse de bola rapidinho. O juiz encerra o jogo. Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termina empatado alegra alguém. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Dá para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos, neste instante, encerrando a nossa transmissão. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto